Então pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é o meu gabarito, isso aqui é uma mesinha multiuso que eu tenho, eu uso ela pra várias coisas, então esses suportes aqui, essas goleirinhas de ferro aqui, elas são presas aqui embaixo com parafuso, com porca né, elas seguram isso aqui firmemente aqui que é pra mim poder passar a tupia nessas guias aqui que também são presas com apenas um parafuso e é dessa forma então que eu vou passar a tupia aqui pra nivelar essa base. A minha referência aqui é esse eixo aqui da longarina, então esse eixo aqui tem que ficar no prumo pra que o nosso violão né, comece esquadrejado desde o início, tá? Então aqui tá a primeira referência né, do esquadrejamento do instrumento né, pra que a gente comece o violão e na outra face né, no lado de baixo ele fique depois exatamente no mesmo alinhamento, tá bom? Então isso aqui era só um esquadro pra conferir e é dessa forma agora que eu vou passar a tupia aqui, certo? Bom, um dos segredos de fazer uma boa retífica é tirar vagarosamente a madeira, por vários motivos né, um deles é que tu evita de lascar os cantos, de arrancar pedaços indesejados E outro é que tu vai monitorando, tu dá uma passadinha, vê se a tua peça realmente está no local certo, se ela tá presa da maneira correta né E aí tu vai passando e vai conferindo, se tá dando tudo certo, tu segue, é só ir baixando, regulando a tupia ali que nem eu faço Que vocês vão ter um ótimo nivelamento da madeira Podem ver que tinha bastante cedro pra sair ali Então, vamos lá Aqui eu tô resumindo bastante as passadas da tupia no vídeo, pra que não ficasse um vídeo muito longo Mas eu quero que vocês saibam que eu passei várias vezes a tupia aqui, tirando meio a meio milímetro de cada vez E andando bem vagarosamente de lado ali né, quando corro de lado eu procuro passar de novo no caminhozinho que eu tinha passado anteriormente Pra a retífica ficar o mais próximo possível da perfeição Bom, agora falta só um cabelinho pra encostar toda a guia no cedro né, todo o IP emparelhar com o cedro Trabalhando dessa forma, tirando a madeira aos poucos, eu preservo muito mais a minha máquina, não sobrecarrego ela E assim a ferramenta vai durar por muito mais tempo, certo? Então aqui já temos uma extensão do braço toda aplanada Vocês podem ver que ficou bem satisfatório essa superfície E agora nós vamos pra mão Tudo apertado aqui, tudo certo Agora eu repito o processo na parte da mão Um outro detalhe importante é que quando a gente tira pouquinho com a fresa ali da tupia Ela não desvia o caminho né Porque se a gente tenta tirar um degrauzinho maior A tendência da máquina é querer correr Mas ali eu não tenho guias nas laterais Vê que é a minha mão que tá levando E com os dedos eu vou travando ali onde eu quero que a máquina corra Porque se eu largar ela solta ali, ela vai escolher o lado mais macio da madeira Vamos dizer assim né Então como eu tenho uma longarina de IP ali Eu tenho que coordenar muito bem esse limite Então próximo do final, nas últimas passadas Eu tô tirando só um papelzinho Então eu posso fazer com mais velocidade E andar com as passadas bem próximas umas das outras Então essas passadas finais Elas são bem importantes pra que a superfície não fique com as marcas da fresa da tupia Quanto mais a gente faz isso, mais perfeito fica Tá aqui Bem no prumo e bem no esquadro Esse encontro aqui do ângulo Ele tem que ficar no esquadro, certo? Aí significa que o braço está ficando bem esquadrejado Vamos lá então pra próxima retífica Bom pessoal, então agora com essas duas faces aqui aplainadas Eu vou usá-las como base pra aplainar aqui na lixa, certo? Aqui é o mesmo princípio né Eu faço vagarosamente porque eu não quero sacrificar a lixa Essa lixa aí que é da Indasa Faço questão de reforçar sempre nos meus vídeos É a melhor lixa que tem né Ela não gasta rápido Ela tá sempre cortando bem Então pra preservar a lixa eu faço devagarinho Principalmente porque tem uma emenda ali Tem uma colagem né Com uma longarina de IP E quem já tentou lixar madeira dura na lixadeira Sabe do que eu tô falando As madeiras duras tem a tendência a grudar na lixa Por melhor que seja a lixa né Então não dá pra enfiar a madeira muito apertada na lixadeira Tem que ir tirando aos poucos na lixa também Aqui está o nosso braço Retificado Dos dois lados né Nós retificamos essa parte aqui na lixadeira E essa aqui tinha sido retificada antes Na tupia né Agora eu preciso de um bloco de madeira Que vai ser isso aqui ó Porque a gente precisa desenhar o tróculo Aqui nessa região aqui Certo? Então vai ter madeira sobrando aqui Mas Sempre que a gente vai fazer uma colagem E as peças estão Bem esquadrejadas Quadradinha Fica muito fácil de colar E fácil de segurar as peças também Então por isso a importância De fazer tudo quadrado primeiro Para depois a gente esculpir Porque daí a gente vai esculpir dentro de um projeto Que já está todo ele dentro do esquadro Então esse bloco aqui vai ser suficiente Eu ainda vou tirar Tem uma sobrinha aqui Vou aproveitar e tirar esse lado mais branco Isso aqui não vai aparecer depois no violão Esse lado mais branco aqui Porque o tróculo é nesse sentido assim Né Então agora eu vou mostrar para vocês Como é que eu vou desbastar essa face aqui Sem tirar isso aqui do esquadro Então pessoal Como eu falei para vocês Essa minha mesinha aqui Ela é multiuso né Pode observar que as minhas mesas São tudo furadas Porque eu Eu boto o gabarito Eu prendo Eu uso para esse tipo de situação Então eu tirei aquelas Aquelas goleirinhas Até mostro para vocês aqui Como é que elas são Ó Elas são assim Né Eu uso uma barra de ferro aqui Com aquelas porcas Ali por baixo da mesa E ela fica Lá em cima Depois com aquela Com aquele taquinho de madeira Que entra naqueles parafusos De apertar ali E aí quando eu aperto Eu não aperto a peça direto Né Tem aquele pedacinho de madeira ali Certo Bom Então qual é que é A moral da história aqui Não é que vocês tenham que fazer Do jeito que eu faço Né Eu estou simplesmente mostrando A maneira que eu trabalho E daqui Vocês podem tirar ideias Para os próprios gabaritos De vocês Certo Esse meu gabarito aqui Por exemplo Ele tem esse dente aqui Porque eu prendo essa peça Na morsa aqui Quando eu quero usar a tupia De cabeça para baixo Né Então Eu faço isso Então Eu vou meio que Usando Os meus gabaritos Para várias coisas Botar essa peça aqui Prender ela Com a morsa Isso aqui é uma morsa De precisão Não é aquelas caríssima É uma bem barata Vamos dizer assim Mas funciona bem Para esse tipo de situação E agora é só Passar a tupia aqui Para tirar aquele dentinho Que está sobrando Para ficar exatamente Da espessura Do braço do violão Vamos lá então Aqui é uma parte Relativamente fácil De fazer Pela maneira De prender Aquele bloco De madeira Ali com a morsa Fica muito tranquilo De botar E tirar ele dali A hora que eu quero Então Eu dou Algumas passadas E logo em seguida Vocês vão ver Eu tirando esse bloco Daí Porque eu estou indo lá No braço do violão Testar Ver se ele já está Na medida que eu quero Então vejam Como é prático Pessoal Ter uma morsa Parafusada Na mesa Para prender Algum bloco De madeira Que vocês Precisem Retificar É um sistema Muito prático De tirar e colocar Tirar só um cabelinho Volta lá Mede de novo Agora aqui No detalhe Para vocês observarem As passadas Da tupia Uma do ladinho Da outra Essa peça aqui Eu estou ainda Vendo o tamanho Que ela vai ficar Eu não estou muito Preocupado Acabei deixando Um pedacinho ali Mas na volta Da tupia Naquela passadinha Mais rápida Ela tira Aquele pedacinho Que eu deixei Então aqui Fica muito fácil De entender Que quanto mais Próximas As passadas Foram umas Às outras Melhor vai ficar O resultado Vamos para a colagem Então pessoal Eu vou colar Esse bloco Aqui O braço Está virado De cabeça Para baixo Aqui Como vocês Podem ver E o que tem Aqui Para resolver Essa colagem Aqui eu tenho Um bloco De madeira Ele está solto Ele só está preso Por essas duas Dois pedacinhos De dura flora Que eu botei Dos dois lados Que é justamente O trilho Que vai segurar Esse bloco Quando eu botar Ali na hora Da colagem Então eu só tenho Que alinhar Ele aqui Com o final Da escala E aqui Para os lados Ele não corre Então depois Que ele Encostar ali Vai ser fácil De apertar o grampo Certo? Vamos lá Então Sempre cola Em abundância Não precisa Ser um exagero Eu sempre tiro O exagero E deixo Uma camada Bem grossinha Que daí É tranquilo Que vai dar Uma boa Colagem Vamos lá Então Já vou alinhando Aqui Desde o início Segurar bem Na morsa Aqui Gente Na morsa É a melhor Situação Para colar O braço Porque daí Ele fica bem firme Tu não te preocupa Eu já colei No canto da mesa Dá para colar também Mas aqui É essa tranquilidade Que vocês estão vendo Encosta um grampo Depois Encosta o outro Aqui a gente Vem tracionando Ele Para ele Já vou pegar Um papel Para tirar Está pingando Aqui atrás Vamos fazer Aquela colagem O mais limpa Possível Sempre E depois Que eu der Pressão Aqui Aí eu posso Tirar Essas Escoras Aqui Para dar Aquela Limpada Na lateral Não tem muito O que apertar Aqui Tem que arrochar Sempre Essas colagens Eu gosto Eu gosto De manter Sempre Que for Necessário Uma colagem Bem limpa Porque eu Considero Necessário Manter A peça Sempre Visualmente Limpa Porque daí Fica fácil De raciocinar Fica fácil De enxergar Os defeitos Então é isso A gente vai Levando Ela Limpinha Durante A construção Bom Depois Desse aperto Todo Que a cola Já explodiu A madeira Já Já pegou Aqui Ela Não Se Mexe Mais Agora Eu posso Tirar Essas Travas Aqui Para Poder Limpar Aqui Olha Vamos lá Vamos lá E aí nós vamos ter uma colagem Bem clean Isso é então pessoal Quem gostou do vídeo, deixe o seu like E não esqueça de comentar aí o que você achou desse vídeo Um grande abraço